Moradas, bom viver! Sucesso absoluto de vendas aqui no Shopping, tudo lançando agora a segunda fase. Atenção você que está na região de Ipiranga, você que está no ABC. Casas inteligentes em condomínio fechado com segurança 24 horas. Aqui na rua Giovanni Canovali 92, altura do 2,750 da padre Alindo Vieira. Carrefour Enxeta aqui pertinho, Extra Enxeta aqui pertinho, Alnip também aqui pertinho. E casas de três dormitórios com uma suíte, varanda, duas vagas, uma na casa e uma no condomínio. Quintal, linha telefônica, dois pontos de TV a cabo, ponto pra internet, aquecimento a gás e você pode e deve visitar a casa decorada. Segurança 24 horas por dia num condomínio onde seus filhos vão poder brincar na rua com tranquilidade como você fazia quando era criança. E tem lazer também no projeto, olha, piscina adulto, infantil, salão para festas, jogos e ginástica, sauna, churrasqueira com bar e fácil pra você comprar. Você não quer morar em apartamento, mas quer morar com segurança? Olha, primeira fase totalmente vendida, lançamento da segunda fase, atenção, hein? Com entrega a partir de 90 dias, com 14.860 reais mais o financiamento, você recebe as chaves. O saldo da entrada você pode completar com o seu fundo de garantia ou direto com a construtora em até 24 meses. Moradas, Bom Viveiro, Rua Giovanni, Carnavalho 92, altura do 2750, na Padre Arlindo Vieira. Informações, e tem plantão todos os dias das 9h19. 6335-0095, 6335-0095.